Oi gente, voltamos ao tema coronavírus. Onde estamos? Para onde podemos ir? Antes disso, eu renovo o convite àqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal que se inscrevam aqui e serão sempre avisados novas falas, novos conteúdos e podemos dialogar também aqui pelo nosso canal. A pergunta, aonde estamos? Para onde podemos ir? Faz todo sentido no instante em que a expectativa geral, confirmada pelas autoridades da área de saúde, envolvidas na luta contra a pandemia do coronavírus em nosso país, de que nós estamos chegando a um período de, quem sabe, 10, 15 dias, nesse momento em que o contágio pelo vírus se dá da maneira comunitária. Ou seja, não tem mais nome e endereço. Aonde estamos? Obviamente, nós vivemos uma situação de muita dificuldade, porque a pandemia alcança cada país, cada povo, com as contradições, com as dificuldades pré-existentes. Nós vivemos num país imenso, mais de 200 milhões de habitantes, caracterizado por enormes desigualdades sociais, regionais, culturais e com uma grande distância entre muitos poucos que controlam toda a renda, riqueza, produção no Brasil e uma grande maioria mal remunerada, em condições precárias e uma população extremamente sujeita a agravos em sua saúde numa situação como essa. A projeção do contágio, como se diz insistentemente, se dá de maneira exponencial. Ou seja, os números de agora vão ser multiplicados, quintuplicados no dia seguinte e assim por diante. O mais importante, como se tem informado a todos de maneira repetida, é que nós todos façamos um esforço. Não apenas as autoridades, os profissionais de saúde, aqueles que estão envolvidos diretamente nas ações de combate ao vírus, mas a população em geral, cada um de nós, possamos contribuir com as medidas preventivas para que a curva de expansão do coronavírus em nosso país não se agudize extraordinariamente, não haja um pico elevado, como nesse gráfico que tem sido divulgado amplamente pela mídia, como que, se fosse possível, idealmente, que cada um adoecesse por vez, que nós tenhamos uma curva mais alongada. Qual é a diferença? É que se se dá um pico máximo dentro de 10, 15 dias, é evidente que o sistema de saúde existente no Brasil, público e privado, não suportaria. Essa é a luta. Essa é a luta do momento. Eu faço aqui um parêntese para reiterar a minha convicção de que a Prefeitura do Recife tem enfrentado a pandemia de maneira correta, precisa, técnica e cientificamente bem fundamentada, ágil do ponto de vista administrativo e se comunicando regularmente com a nossa população, com a opinião pública, de maneira precisa. Veja esse trecho de uma entrevista do nosso secretário Jailson Corrêa a propósito de um elemento que ainda hoje é motivo de dúvida nas pessoas. Em que momento se deve procurar um médico ou uma unidade de saúde? Veja. Nem todo mundo que tem um pigarro, uma tosse, mesmo o nariz escorrendo, um quadro leve, mesmo que tenha um pouquinho de febre, não precisa ir à unidade de saúde. Aliás, é recomendado, inclusive, que fique em casa. Quem é que precisa ir? A gente faz uma exceção a essa primeira regra. Por exemplo, gestantes, recém-nascidos, mulheres que tiveram bebê até 40 dias após o parto, pessoas acima de 60, especialmente acima de 70 anos, ou que tenham doenças crônicas. Porque, nesses casos, nem sempre pelo novo coronavírus, mas até pelo menos, por exemplo, pelo vírus da influenza, pode haver casos mais graves, a gente recomenda que procure. A outra circunstância, se a pessoa vinha bem, mas a febre não quer ceder depois de três dias, sente falta de ar em qualquer momento. Então, falta de ar ou o cansaço, não o cansaço do corpo, a moleza do corpo, mas a falta de ar. Esse é um indicador importante. Lembrando também que pessoas que têm doenças crônicas, estejam em tratamento para câncer, por exemplo, o gatilho para o alerta fica mais rápido e a gente deve encaminhar essas pessoas para o serviço de urgência. A outra questão também, pessoas com dor ao respirar. Então, esse é um outro elemento que deve chamar lá o alerta para a gente procurar o serviço de saúde. Sempre procurar primeiro o posto de saúde ou o hospital privado, o centro de saúde privado, da conveniência da pessoa. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas o posto está fechado, é final de semana, é noite. Pode procurar, então, nesses casos, onde os sintomas são mais sérios, procurar uma UPA ou uma policlínica da prefeitura. Por exemplo, nunca indo direto no hospital de referência. A prefeitura do Recife tem se esforçado, inclusive, em conjunto com o governo do Estado, para suprir necessidades prementes e que têm suas raízes mais estruturais, digamos assim. Mais de 200 leitos de UTI, nós estamos agilizando para esse novo momento de expansão do vírus em nossa cidade. E para onde podemos ir? Aonde podemos chegar? E parece evidente que, embora nós não possamos antecipadamente mensurar todas as consequências para a saúde da população, consequências econômicas, sociais, consequências para a vida do povo brasileiro, de cara, de imediato, já é possível afirmar que essas consequências serão drásticas. Porque a onda de desorganização da economia global atinge o Brasil em condições precaríssimas, de recessão econômica, de implemento de uma política dita ultraliberal que serve aos banqueiros e não serve nem à produção, nem à geração de empregos, nem à satisfação das necessidades básicas da população. Ora, depois da pandemia, essas condições serão muito agravadas. Até porque o governo federal, até agora, adotou medidas muito tímidas, muito limitadas, para enfrentar também o aspecto econômico e social da pandemia. Os governos estaduais, as prefeituras, têm se desdobrado para cumprir sua missão. Entretanto, é lamentável que o presidente da república não assuma o seu posto de comando, não assuma o papel que lhe cabe numa situação como essa. É um caso praticamente único no mundo. Ao invés, primeiro, de reconhecer a gravidade da situação, ele permanece dizendo bobagens a respeito da dimensão do problema. E mais, resolve brigar com os governadores e bate numa tecla equivocada. Acusa os governadores e prefeitos que, através de medidas restritivas de circulação da população, estariam dificultando as atividades econômicas e, por conseguinte, as condições de trabalho e as condições de sobrevivência da população. Erro crasso. Em nenhum lugar do mundo se resolve o problema pela economia. Todo lugar do mundo, e essa é uma marca generalizada, inclusive nos Estados Unidos da América do Norte, é que é intervenção estatal, inclusive para reduzir as consequências drásticas sobre as atividades econômicas. É de Estado que nós precisamos. O governador Flávio Dino se expressou dessa forma de maneira muito precisa. como vocês veem aqui. Infelizmente, é uma multitude individual do presidente da República que nós torcemos para que mude, porque nós não queremos fazer disputa política neste momento, porque nós temos responsabilidade. Não é hora de brigar com a China, não é hora de brigar com governadores. É hora de brigar contra o vírus, brigar contra a pandemia. É hora de preservar a saúde das pessoas, cuidar dos profissionais de saúde. Essa é uma atitude patriótica. Essa é uma atitude séria. E é isso que nós estamos esperando, que o presidente da República passe a adotar daqui para frente, ainda há tempo. E é dever dele. Dele e só dele. Porque, por mais que nós façamos, não podemos fazer sozinhos. E essa é uma solidão muito dura que nós enfrentamos hoje. Nós estamos, os governadores, lutando para nos coordenarmos em grupos de WhatsApp, em conferências quase que diárias que nós estamos fazendo, exatamente para suprir essa ausência de coordenação nacional que nós esperamos que o presidente da República e toda a sua equipe, não só o ministro da Saúde, assumam a partir desse momento. O fato é que nos próximos meses é inevitável. Atravessaremos, sim, um momento de grandes dificuldades e de insatisfação generalizada na população. Se as eleições municipais acontecerem em outubro, porque poderão ser postergadas, elas se darão nesse ambiente. Ambiente de insatisfação, de incerteza e de falta de perspectiva. Nesse sentido, nós que fazemos parte do campo democrático, fazemos parte de todos aqueles que lutam em defesa da saúde do nosso povo e pela democracia, nós temos que nos desdobrar tanto na solidariedade à população, das mais diversas formas, inclusive agora, nesse período de quarentena, em que nós não devemos nos isolar também em nossas casas. nós devemos, através do WhatsApp, do telefonema, até do e-mail, das formas possíveis, manter contato com todos para estimular cada um, para manter a expectativa de que nós podemos sair dessa e retomar a vida no país no outro patamar, fruto da nossa luta, dos nossos esforços. Nós compreendemos, nós do PCdoB, que se instala no país um instante daqueles em que é preciso uma união nacional em defesa do povo, em defesa da nação, em defesa da democracia. Esta é a nossa consigna, esta é a nossa tarefa, o nosso desafio. Então, minha gente, faça esses comentários porque eu os considero imprescindíveis para que nós possamos, nesse período de reclusão, de quarentena, a que todos estamos, em maior ou menor grau, submetidos, para que nós possamos refletir sobre o que se passa no país, também do ponto de vista político, porque a tarefa de cada um de nós, sejamos militantes ou não, sejamos atuantes ou não, em sindicatos, associações ou outras formas de organização, através das redes sociais, através do telefonema, do contato verbal com os amigos, com os parentes, pode ajudar a que todos ultrapassem esse momento de dificuldades de maneira consciente e não percamos nossa perspectiva de que é possível, sim, uma união de todos isolar este governo que dá as costas para o povo num momento tão difícil e, lá adiante, retomar os rumos progressistas, democráticos do país. Estamos juntos! E aí e aí e aí Tchau.